120 ônibus do transporte coletivo de Uberlândia foram fiscalizados na operação IVIR do Ministério Público de Minas Gerais. Vamos saber os detalhes com Pedro Corsini. Pedro, boa noite. Teve até ônibus tirado de circulação, não é isso? Exatamente, Leal. Boa noite para você e para todos que nos acompanham no Jornal Paranaíba. Foram 12 ônibus interditados e, de acordo com o promotor Fernando Martins do Ministério Público de Minas Gerais, eles devem ser substituídos imediatamente. As fiscalizações vistoriaram ônibus das três empresas que prestam serviço em Uberlândia, São Miguel, Autotrans e Sorriso de Minas. Entre os problemas identificados estão vazamento de óleo, veículos sem manutenção, poltronas soltas e extintores de incêndios sem funcionar. Ao todo, 34 veículos estavam em situação de superlotação. Foram expedidos 40 autos de infração. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro e as Empresas de Transporte Urbano de Uberlândia informaram que trabalham para o bom funcionamento do transporte coletivo na cidade. A Prefeitura de Uberlândia informou em nota que notificou a empresa a substituir os veículos para manter o atendimento aos usuários, de acordo com o contrato estabelecido. A promotoria de justiça ainda recomenda à Prefeitura que sejam abertos, então, um novo processo licitatório para a troca das empresas de transporte urbano em Uberlândia. É com você. Ok, Pedro. Muito obrigado. Boa noite.